A nova Carteira Nacional de Habilitação já está valendo. O programa Baia Motor foi conferir quais foram as principais mudanças. Fique de olho. Desde janeiro deste ano, a Carteira Nacional de Habilitação é emitida com modificações. Agora ela possui uma nova coloração, alguns números novos e um recurso tecnológico trazendo também essa novidade. O Baia Motor vem aqui explicar tudo pra você. Com o novo design, a taja que fica no topo do documento, atualmente azul esverdeado, passará a ser preta e a ter no lado direito o mapa do estado em que a CNH for emitida. O fundo do documento será mais amarelado e novos elementos de segurança, vistos apenas com luz ultravioleta ou negra, serão incluídos, como brasões da República e fios de microletras. Além de números de identificação nacional e estadual, a carteira terá um código numérico composto pelos dados individuais do motorista. O novo elemento que foi introduzido foi um QR Code, que pode ser lido através de um aplicativo que foi disponibilizado pelo Denatran. Esse aplicativo chama-se Lince e ele está disponível na Play Store ou na Apple Store. E qualquer pessoa pode baixar e ler aqueles dados lá. Na fiscalização, o que vai acontecer é que, através de um celular, os agentes vão poder verificar se aquela carteira é realmente a carteira que o camarada está portando, porque o verso da carteira não pode ser falsificado porque ele tem o QR Code, que é um código bidimensional. Depois que ele é emitido, não tem como você mexer nele, a não ser que você dispunha das informações de informática que tem, por exemplo, no SERP. Então, não dá para falsificar isso. Qual o motivo que levou a essa nova mudança para a segurança? Na realidade, quem toma essa decisão não são os DETRANS. É o órgão executivo de trânsito nacional, o Denatran. Ele sempre se preocupa com a autenticidade da CNH por diversas razões. De dois em dois anos, normalmente, ele muda o papel moeda, porque a CNH é impressa em papel moeda, para evitar que haja as falsificações. Porque, ao contrário, por exemplo, é da carteira de identidade que só serve para identificar a pessoa, a CNH serve para diversas situações. Além de servir para identificar a pessoa, já que ela tem uma fotografia, ela também serve como instrumento de inclusão no mercado de trabalho, por exemplo, porque muita gente que tira a primeira habilitação vai trabalhar como motoboy, como mototáxi, como taxista, como dirigindo veículos de média e grande tonelagem. Ou seja, a CNH serve também para o camarada que quer dirigir o seu próprio carro. É um instrumento que lhe dá mobilidade e que lhe dá emprego. Então, é um instrumento muito, vamos dizer assim, sensível para você permitir que ele seja falsificado. O que acontece com quem já tem a CNH permanente, que está dentro da validade? Ele tem que fazer essa modificação? Caso ele tenha, qual o caminho que ele deve seguir? Não, ele não precisa fazer modificação alguma. Quando chegar na data de renovação da habilitação dele, ele vai receber a nova habilitação com o novo layout e o QR Code. E também não tem custo nenhum adicional em relação a isso. Essa CNH nova com o QR Code, ela entrou em produção no dia, se não me engano, em 2 ou 3 de maio. Acho que foi 2 de maio. E a outra, se também não me engano, entrou em produção em janeiro. Então, eles levaram, está entendendo, 6 meses para introduzir o QR Code, mas em janeiro a CNH já passou para um novo formato. Antes ela era de um fundo basicamente azul, hoje ela é de um fundo basicamente verde e foram incluídos diversos outros elementos de segurança, como, por exemplo, as armas do brasão da república. Você, na CNH nova, você nota que existe, para cada estado, existe aparecendo na parte de cima o layout do estado, e o próprio dizer, estado da Bahia, se foi emitido aqui, estado do Rio de Janeiro, se lá foi emitido. E no lado direito aparecem também todos os estados brasileiros. Existe uma série de novos elementos que foram acrescentados ao papel moeda. Além desse, agora veio o QR Code. Possivelmente, daqui a algum tempo teremos outra mudança, porque a carteira está sempre tentando se adiantar, vamos dizer assim, aos que tentam burlar. É o primeiro documento que tem esse recurso tecnológico.